e não sei talvez este seja o último vídeo com essa moto aqui tá suja mandaram dar uma lavada nela espero que fique bom salve salve galera bom dia boa tarde boa noite aí tudo de boa tudo tranquilo tudo suave na nave então rapaziada vamos que vamos galera esse vídeo é um vídeo vai ser um pouco demorado talvez ele vai ser um vídeo longo espero que não seja um vídeo chato mas que eu possa explicar o que está acontecendo sobre o futuro do canal né porque tem acontecido muitas coisas durante essa semana na minha vida muitas coisas boas e consequentemente algumas coisas olha aí bichãozão e consequentemente algumas coisas negativas é algumas coisinhas negativas não é muita coisa negativa mas é algumas coisas negativas que tem acontecido devido a essas coisas boas que tem acontecido comigo né bom galera como vocês sabem eu já estou sem moto há um tempo sem moto há um tempo e a empresa me disponibilizou essa moto para trabalhar tirei essa moto nova da logística da concessionária estava a zero vai rapaziada entrei muito rápido aqui na curva quase por pouco não trouxe cor então então eu tirei essa moto nova da logística hoje ela já está com o que 9.997 km rodado rodei 10.000 km nessa moto isso aí não sei em dois três meses não sei então galera tem muitas coisas acontecendo cara coisas boas coisas que vai me ajudar bastante né só que aí isso vai prejudicar um pouco o canal como assim é bom vamos lá a empresa estava precisando de uma pessoa de confiança para um cargo lá no emprego lá no emprego lá no emprego e esse cargo é na área de logística e foram algumas pessoas cotadas algumas pessoas foram chamadas, olharam, observaram e de repente analisaram meu perfil, a minha personalidade e a minha pessoa e viram que eu poderia me quem sabe somar lá na logística e pra mim foi bom cara não que seja ruim o meu trabalho de office boy não de forma nenhuma pelo contrário é um trabalho bom é um trabalho no qual eu me orgulho bastante já estou há dois anos aqui nessa empresa e isso pra mim é gratificante demais e ocorre que não surgiu essa oportunidade eu resolvi abraçar porque pra mim vai ser muito bom pelo fato da minha experiência adquirir um pouco mais de experiência na área e a área de logística é uma área que eu já venho tendo um certo carinho por ela e como assim deixa eu te explicar a logística ela tem me dado algumas ênfases pra trabalhar né eu já tenho ajudado lá tenho buscado um pouco de conhecimento coisa básica nada muito aprofundado muito aprofundado pelo fato de não ser eu não ser do setor mas já tenho ajudado bastante ali dentro de logística e é uma área que eu realmente eu tenho vontade de trabalhar ai de repente uma logística não dá dinheiro não véi quem dá dinheiro é mamãe e papai entendeu se você quer dinheiro vai trabalhar entendeu e eu pretendo fazer uma carreira nessa área querendo ou não porque porque é uma vontade minha né é uma é uma vontade realmente de eu poder estar crescendo profissionalmente né eu quero trabalhar também como oficiante pra vida toda e como a empresa me deu essa oportunidade eu resolvi abraçar ela resolvi abraçar de uma forma bem forte mesmo abraçar com todas as oportunidades que que me deram abraçar com todo amor e todo carinho mesmo e eu pretendo procurar fazer um um ótimo trabalho lá dentro eu peço muito de Deus ai que ele me ajude a fazer isso então essa é a parte boa eu vou ser transferido de um setor pra outro né essa é a parte que eu realmente busquei e graças a Deus vão me dar essa oportunidade vai ser bom cara vai ser muito bom pra mim pra minha vida profissional vai ser bom porque eu vou adquirir experiência vou adquirir conhecimento e quem sabe futuramente ai um um patamar um pouco maior aos poucos a gente vai crescendo dentro da empresa né e esse tempo todo que eu fiquei com o office boy na empresa eu agradeço muito a empresa por ter me dado essa oportunidade de trabalhar com o office boy porque foi um trabalho duro sofri dois acidentes mas não desisti e ai tio sofri dois acidentes mas não desisti sofri fiquei doente né por causa de sol, chuva e tal mas estava ali firme e forte graças a Deus sempre trabalhando com amor só que infelizmente e infelizmente infelizmente eu vou ter que deixar ela pra outra pessoa que for trabalhar nela fazer o serviço e eu vou ter que voltar a andar de busão porque? porque eu estou sem moto ai gente mas vai comprar uma moto logo logo agora não talvez eu compre uma moto só ano que vem talvez ano que vem em 2017 eu compre a minha moto e se Deus quiser eu vou comprar uma 300 ou uma 250 não sei, uma das duas se Deus abençoasse ai eu compraria a R3 ou a MT03 mas como essa situação não está tão fácil para ninguém a gente vai optar por uma moto já de segunda e porque a princípio eu preciso de um carro eu preciso comprar um carro ai vai comprar um um Corolla vai comprar um um Voyage não, não vou comprar nenhum Civic nem um Corolla, nem um Voyage nem um Senna quero comprar um carro que tenha pelo menos um ar condicionado e que seja quatro portas talvez duas portas seria bom que tenha ar condicionado porque aqui em Manaus galera é tenso e eu vou ter eu vou precisar comprar um carro porque eu tenho um filho de quatro anos galera e meu filho cara é muito complicado eu deixar de comprar um carro para comprar uma moto para andar com meu filho aqui no tanque ou aqui no meio pô velho minha preocupação não é pegar uma multa a multa a gente paga e tira minha preocupação é um parecer um louco aí me acertar eu com meu filho na moto e aí? como é que fica a minha situação? é putz, desce aí tu vai para lá ou para cá entendeu? como é que ficaria a minha situação em relação a isso? ficaria complicada então eu penso muito nessa situação penso muito nisso então eu preciso comprar um carro e por isso que a gente e a minha esposa a gente decidiu em esse ano comprar um carro e a gente vamos comprar um carrinho entendeu? não é luxo é necessidade mesmo e aí vai dar? vai dar? vai dar? vai dar? vai dar? então é necessidade realmente é uma necessidade que a gente precisa talvez eu compre um gol um Corsa não sei, um Celta talvez um Celta seria um pouco mais difícil que um pouco mais caro eu quero comprar um carro aí de de pelo menos aí 7 mil reais entendeu? não é muita coisa aqui eu consigo comprar um golzinho bom 7 mil reais um gol bola é um Corsa um Corsa quatro portas por 7 mil reais eu consigo comprar e aí como a gente ainda tem umas contas pendentes a gente vamos quitar nossas contas comprar o carro aí depois que comprar o carro aí a gente vamos focar em comprar minha moto talvez eu compre uma CB300 talvez uma Twister 250 das antigas vai depender muito das condições também né então talvez o canal deu uma travada uma parada uma paradinha básica assim de talvez umas duas três vídeos por mês no máximo uma vez por semana porque se eu for fazer vídeo de motovlog eu vou fazer vídeo com o moto de algum amigo que possa me emprestar e eu não vou perder a oportunidade de gravar né talvez se eu for fazer vídeo também vou fazer vídeo de carro com o carro da empresa porque eu vou eu vou tá utilizando o carro da empresa pra fazer algum serviço talvez se eu for fazer vídeo eu vou fazer vídeo lá da minha mesa onde eu vou tá sentado explicando algumas coisas falando algumas coisas legais e talvez se eu for fazer vídeo vai ser dessa forma né mas tudo vai ter relacionamento com motos eu vou tentar sempre tá me atualizando falando coisas sobre motos falando sobre é o que eu gosto aqui é minha paixão entendeu é o que eu me sinto a vontade de fazer vocês entendem é o que eu realmente gosto mesmo cara é andar de moto eu me amarro isso é uma coisa que realmente é minha paixão é uma coisa que até minha esposa às vezes ela fica chateada comigo quando eu vou conversar com ela passa uma moto bacana caraca mano olha essa moto muito linda olha aí amor e tal entendeu sempre eu falo ela fala de moto é cara eu gosto eu gosto eu sou apaixonado por moto eu ando de moto há muito tempo cara então não tem como tirar e eu ficar esse tempo todo sem moto essa é um mas é um sacrifício que é necessário é um é uma renúncia necessária para que eu possa adaptar um conforto para minha família para o meu filho porque se eu fosse pensar só no meu ego eu estaria sendo egoísta né eu não quero botar a vida do meu filho em risco eu não quero botar a vida da minha esposa em risco né em relação a andar de moto com eles três com eles dois né então eu penso muito nisso sinceramente eu tô muito feliz mesmo entendeu muito feliz muito feliz por por tudo que está acontecendo comigo nessa semana eu creio que Deus tem muito mais coisas para mim me dar vamos entrar vamos entrar aqui eu nem sei se pode falar a verdade eu creio que Deus tem algo muito maior para minha vida eu acredito nisso eu creio nisso então isso é só um começo das bênçãos de Deus para minha vida então galera é mais ou menos isso que está acontecendo entendeu talvez o canal fique assim meio que parado a gente vamos tentar só se atualizar postando algumas coisinhas legais botar assim uma vez por semana um videozinho eu espero que algum amigo emprestar uma moto aproveitar faça uma voltinha eu tenho muitos amigos que tem moto né mas assim eu não gosto de ficar emprestando moto dos outros porque é danado para dar merda e eu não gosto de ficar pagando nada para ninguém em relação a a defeito as coisas então o canal vai continuar o canal a gente não vamos parar com o canal vou continuar com o canal porque é algo que eu gosto mesmo já tem mais de ano que eu faço esse vídeo já tem um ano um ano e pouco já que eu faço vídeos no canal RBT Motovlog comecei com outro canal que eu tinha só que eu resolvi tirar ele porque problemas pessoais mas é isso a gente começou a fazer com esse aqui e esse aqui graças a Deus deu certo tem mais de 400 inscritos 400 amigos 400 brothers entendeu eu faço questão de dizer que são meus amigos que fazem parte da minha vida porque fazem parte desse canal entendeu galera então rapaziada estamos aqui na praça 14 espero que vocês tenham gostado espero não ter sido não ter sido um papo chato mas sim esclarecer para vocês aí o que está acontecendo na minha vida em relação a minha vida profissional em relação a minha vida pessoal também falou rapaziada peço que Deus abençoe cada um de vocês olha aqui amor você é louca bicho é doido peço que Deus abençoe cada um de vocês galera fiquem todos na paz fiquem todos na paz fiquem todos com o papai do céu aí tamo junto sempre vamos continuar o canal meu canal não vai parar falou um abraço tchau tchau